Salve o Tricolor Paulista! Salve torcida Tricolor! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais manchetes do canal! Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as manchetes do Tricolor! Sem mais enrolação! Vamos para o vídeo! O Nottingham Forest, tradicional clube inglês, recém promovido a Premier League está buscando jogadores na América do Sul e prepara uma oferta ao São Paulo por Pablo Maia, segundo o mídia daquele país. O clube que já acertou a contratação de Gustavo Escarpa do Palmeiras, está analisando a possibilidade de levar o jovem volante São Paulino, buscando desenvolver o atleta a seus moldes, na Lívia daquele país. O São Paulo finalizou na manhã deste sábado dia 27, a preparação para o confronto com o Fortaleza. O técnico Rogério Senne comandou na primeira parte do treino uma atividade técnica e na sequência, em outro gramado, comandou um coletivo, de 11 contra 11, com ajustes táticos. O volante Gabriel Neves, que se recupera de lesão ligamentar leve no tornozelo direito, fez exercícios no gramado com a preparação física. Já o meia André Anderson, que se recupera de dores musculares, fez trabalhos no campo com a fisioterapia. Permaneceram no refis os zagueiros Miranda, trauma no tornozelo direito, e a boleda, cirurgia no tornozelo esquerdo, e o atacante Caio, cirurgia no joelho direito. Essa é uma provável escalação para a partida contra o Fortaleza. São Paulo e Fortaleza se enfrentam nesse próximo domingo dia 28, às 16 horas no Morumbi. O confronto é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.